Lateral-direito a Nilson está regularizado e pode estrear pelo Paysandu contra a CSA. Com o nome no BID da CBF, jogador vira opção para Hélio dos Anjos no duelo contra o time alagoano, neste domingo. O lateral-direito a Nilson foi anunciado pelo Paysandu na última quinta-feira, dia 20, e no mesmo dia foi regularizado. O nome do jogador já consta no boletim informativo diário BID da CBF e ele pode estrear com a camisa bicolor no jogo contra o CSA, neste domingo, dia 23, na Curuzu. O jogador chega em um momento onde o lateral-direito Edilson e João Vieira, que costuma atuar nesta posição, estão suspensos. A Nilson vira uma forte opção para o técnico Hélio dos Anjos no duelo contra o time alagoano. Apesar de ser lateral-direito, a Nilson pode atuar de zagueiro. Ele começou a fazer a posição ainda no São Paulo, nos treinamentos com os profissionais, sob o comando de Fernando Diniz. Fez também a função em jogos do Sub-20, quando o técnico era Alex. No Timbu, dado Cavalcante chegou a utilizar o jogador na zaga também. Paysandu e CSA se enfrentam neste domingo, a partir das 19h, no estádio da Curuzu. A partida será válida pela 14ª rodada da Série C do Brasileiro. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.